e aí É isso mesmo, que importa Deixa o like e se inscreva no canal Bem, essa música Pra quem sabe Vamos lembrar no comentário Qual é essa música Se vocês sabem Pessoal, tem uma nova série que eu quero mostrar pra vocês. Também vai ser de animação, mas vai demorar muito pra trazer a duas. Que é o Kripa Kripe. Deve ter citado o nome dessa vez. Eita! Nossa, acabou de falar uma abelha aqui. Pessoal, não vou poder como é que mostra, né? Porque vai ser nosso peixe. Tá, vou mostrar. Eu tô ainda pensando. Pessoal, tá fazendo o que o Nerd não fez. Não sabe onde o terror, mas é muito bom pra jogar. Deixa eu arrumar. É, pessoal. Eu, quando for, eu mostro pra vocês. Vai ficar bem legal. Eu não vou sair, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então, eu também vouे ver se você está no canalizando. A mozda Pessoal, comenta aí embaixo também Qual é seu animatronic favorito? Comenta aí embaixo Ah, nem pensei em comentar aí embaixo De qual é a música que a gente vai aparecer ali Nossa Só comente aí embaixo Qual é o animatronic que você gosta mais De todo o FNAF Só o Boni, a Tico, a Fota, o meu O meu é o Boni Não sei porquê, mas é o Boni Agora vamos continuar com a música E aí 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 E aí